E eu quero deixar aqui um testemunho, eu estive em Brasília este final de semana e nós vimos Deus orquestrando a nossa agenda aqui no Brasil nesse tempo, para um tempo como este, como disse Mordecai a Esther, diga para o irmão que está aí do seu lado, para um tempo como este, você foi colocado onde você está, não é verdade? E ali em Brasília nós já vivemos um pré-congresso, foi tremendo, foi tremendo, maravilhoso, no nosso canal do Youtube você pode assistir as pregações, as palavras proféticas que foram liberadas dali e nós ouvimos o testemunho de vários irmãos que trabalham em prédios do governo, no palácio, na câmara, em todas as esferas da administração pública centrada ali em Brasília, porque Deus tem colocado as Esther, os Esther nos seus lugares para um tempo como este. E uma serva do Senhor me disse que ela estava ali no prédio da câmara e um deputado a chamou e quando ela entrou naquele gabinete ele fechou a porta e trancou e ele começou a agarrá-lo. E ela o empurrou e disse para ele, se você não respeita esta aliança no seu dedo, eu quero dizer para você que eu a honro, eu respeito e honro esta aliança no seu dedo. E ele disse, mas ninguém nunca me disse não, ela falou, pois eu vou ser a primeira e abriu a porta e foi embora. E eu quero dizer que isso é ser embaixatriz do reino de Deus, isso é caminhar governada por outra lei, isso é você arriscar a sua própria vida se for preciso, o seu cargo, o que você tem, mas não negociar a sua cidadania celestial. Isso é trazer o céu à terra, é se posicionar. E quando ela contou esse testemunho eu fiquei tão chocada e eu falei, Gustavo meu amor, você pensa, Deus vê tudo, como a longanimidade de Deus é grande. Ele vê o que se passa, portas fechadas em cada um daqueles gabinetes. E veio algo no meu coração e eu vou aqui proclamar profeticamente, que em pouco tempo todas as portas de gabinetes, de políticos, de autoridades públicas do nosso Brasil serão como as portas dos gabinetes dos pastores, de vidro, de vidro, de vidro. Porque todo mundo tem que ver o que está acontecendo lá dentro. Porque aquele lugar tem que ser dos homens mais honrados, das mulheres mais honradas do nosso país que nos representem e não é um lugar de prostituição, de roubo e de mentira. Eu declaro aqui profeticamente que vai ter uma lei que vai dizer que todos os telefones de administradores públicos têm que estar disponíveis, é 24 por 7, para qualquer cidadão brasileiro ouvir. Não tem que ter permissão de escuta, não. Não tem que ter proteção privilegiada, não. Porque eles estão ali nos representando. Então não tem que ter nada escondido. Nada escondido. Eu declaro que o Brasil vai ser um país conhecido como o país da transparência. Como o país da transparência na administração pública e nas nossas vidas, na nossa cultura. Nós seremos conhecidos como um país da transparência. Da transparência. Mas começa com aquela mulher que corria o risco de ser mandada embora, perder tudo o que ela tinha. Mas dizendo, eu sou de outro reino, aonde vivem outras leis. Estou debaixo de outra autoridade. E eu estou aqui para dizer que esse reino chegou e vai mudar esse lugar. É preciso haver uma mudança de mentalidade. Jesus disse, orem assim. Orem assim. Pai nosso, estás nos céus. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade assim na terra. Como é nos céus. Porque lá é diferente. Lá são outras leis. Outra autoridade. E ele nos ensinou a pedir. Venha. Esse reino. Essas leis. Essa autoridade. Venha. Aqui. Na terra. Nós vamos colocar esse mundo de cabeça para cima. Diga para o irmão que está do seu lado. Nós vamos colocar esse mundo de cabeça para cima. Nós vamos endireitar os caminhos tortuosos. Nós vamos aplanar tudo que está elevado. Vamos aterrar tudo que está abaixado. Nós vamos preparar o caminho para o retorno do Senhor. Porque a nova Jerusalém vem do céu para a terra. Não é a terra que sobe. É o céu que desce. É o céu que vai invadir essa terra. E nós vamos reinar com Cristo em glória. Aleluia. Então nós vamos encerrar mais uma vez cantando. Põe a mão na tua cabeça. Vem ao teu reino. Vem ao teu reino. Teu reino. Na terra. Em minha vida, Senhor. Põe a mão no teu coração agora. No teu coração. Vem ao teu reino. Teu reino. Teu coração. Na terra. Levanta uma mão da aliança. Levanta a tua família. Venha ao teu reino. Você que ainda não se casou, levanta a tua mão que vai ocupar uma aliança. Na terra. Na minha casa. Cada lar aqui representado. Senhor, venha ao teu reino. E cada família. Teu reino. Na terra. Abençoe esta casa, esta igreja. Venha ao teu reino. Na tua casa, Senhor. Cada igreja. Cada denominação aqui representada. Cada templo. Levantado para a tua adoração. Para a proclamação da tua palavra. Venha. A tua noiva no Brasil. Diz vem. Vem reinar em nós, Senhor. Somos tua igreja, teu povo. Levante bem alto, bem alto agora. Venha ao teu reino. Nesta cidade. Cada cidade aqui representada, Senhor. Como no céu. Em Minas Gerais. Em cada estado da nação. Vem. Vem. Vem no Brasil. Vem. Vem no Brasil. Na terra. E em todas as nações da terra. Venha. Vem ao teu reino. Vem ao teu reino. Vem ao teu reino. Na terra. Vem no céu. Vem ao teu reino. Pois Deus é o rei do poder e a glória prossegue Amém Pois Deus é o rei do poder e a glória prossegue Amém Amém A flor do rei O rei está aqui O rei chegou Aleluia 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 Aleluia